Em Donetsk, na Ucrânia, principalmente na área do aeroporto, prosseguem os intensos combates entre forças governamentais ucranianas e rebeldes pró-russos. O cessar-fogo está em vigor há mais de um mês, mas as hostilidades não cessaram e parecem não ter fim. As autoridades ucranianas lançam acusações ao inimigo. Os terroristas estão a roubar tudo o que encontram, carvão, metais, veículos e a levá-los para a Federação Russa. A OSCE tem a possibilidade de acompanhar a situação. Os terroristas continuam a violar o cessar-fogo. O principal alvo para os terroristas é o aeroporto. Nas últimas 24 horas, ele foi atacado cinco vezes. Entretanto, os ministros dos Negócios Estrangeiros da Comunidade dos Estados Independentes estiveram reunidos. Questionado sobre o problema ucraniano, Sergei Lavrov, o representante russo, afirmou. Para começar um diálogo, é preciso sentar à mesma mesa os representantes de Kiev e das repúblicas de Luhansk e Donetsk. Este é o primeiro passo. O passo seguinte deve ser um amplo diálogo político, uma reforma constitucional, incluindo todas as regiões e todas as forças políticas da Ucrânia. Espera-se que na próxima semana, em Milão, os presidentes russo e ucranianos se reúnam à margem da Cimeira de Líderes da União Europeia e da Ásia. A informação foi avançada pelo Kremlin.